Uma mulher de 37 anos foi encontrada morta ontem pela manhã no bairro Pinheirinho, em Pato Branco. Cirlei Aparecida da Silva, como foi identificada, estava seminua no cruzamento da Avenida Tupi com a Rua Ivaí e apresentava sinais de agressão. A área foi isolada pela polícia militar até a chegada da criminalística. Peritos fizeram a busca de vestígios no local e, ao fim dos procedimentos, o corpo foi encaminhado ao IML para apurar a causa da morte. De acordo com as informações colhidas no local, a vítima morava menos de um ano na cidade e trabalhava como catadora de materiais recicláveis. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.